Seja muito bem-vindo ao canal Leis do Universo, ponto de partida a conhecimentos, para elevar suas consciências, despertando-os para uma nova visão de mundo, levando-os a ter uma vida mais próspera, abundante e com sucesso em todas as áreas. Hoje, neste vídeo, abordaremos um breve entendimento sobre três leis universais que moldam nossa realidade. A lei da atração, a ciência da criação deliberada e a arte de permitir. As Leis Universais Definição Há três leis universais eternas que queremos ajudá-los a entender mais claramente, assim você pode aplicá-las intencionalmente, efetivamente e satisfatoriamente através de sua expressão física de vida. A lei da atração é a primeira das leis que ofereceremos, pois se você não entender e não for capaz de aplicá-la efetivamente, não poderá utilizar a segunda lei, a ciência da criação deliberada, e a terceira lei, a arte de permitir. Primeiro você precisa entender e utilizar efetivamente a primeira lei, de forma a entender e utilizar a segunda lei antes de ser capaz de entender e utilizar a terceira. A primeira lei, a lei da atração, diz, aquilo a que eu dedico meu pensamento e aquilo em que acredito ou mantenho expectativa, é. Em resumo, você obtém aquilo em que está pensando, quer você queira aquilo ou não. Uma deliberada aplicação do pensamento é realmente o que a ciência da criação deliberada é, pois se você não entende essas leis, e não as aplica deliberadamente, você pode muito bem criar por padrão. Só quando você entende que os outros não podem ser parte de sua experiência, a menos que você os convide através de seus pensamentos, ou através de sua atenção a eles, e que as circunstâncias não podem ser parte de sua experiência, a menos que você as convide através de seu pensamento, ou através de sua observação a elas, você será o permissor que você queria ser quando veio para essa expressão de vida. Um entendimento dessas três poderosas leis universais e uma aplicação deliberada delas, o guiará à liberdade prazerosa de ser capaz de criar sua própria experiência exatamente como você quer que ela seja. Uma vez que você entenda que todas as pessoas, circunstâncias e eventos são convidados para sua experiência por você mesmo, através de seu pensamento, você começará a viver sua vida como pretendia quando tomou a decisão de vir para esse corpo físico. Assim, um entendimento da poderosa lei da atração, casada com a intenção de criar deliberadamente sua própria experiência de vida, finalmente o guiará para uma liberdade sem paralelo que só pode vir de um completo entendimento e aplicação da arte da permissão. Você que chegou até aqui, e deseja continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito, ou curso, do primeiro comentário fixado. Sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que se entendidas e aplicadas. O levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto. Deixamos no primeiro comentário fixado, um e-book ou curso totalmente gratuito, sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja expandir sua consciência, despertando, evoluindo, melhorando em todos os sentidos e atraindo, prosperidade, abundância em suas vidas, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma estará contribuindo, para que o canal cresça e leve a mensagem e os ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis, melhorando suas vidas e consequentemente a sua também, pois tudo o que ensinamos e divulgamos, volta multiplicado a nossas vidas. Gratidão! Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!